Por que clamas a mim? Moisés, diga ao povo de Israel que marchem Levanta a vara, estenda a tua mão E toca no mar e o milagre verás O mar se abriu, o povo passou Mas a faraó, o Senhor não colocou Moisés pôde ver a glória de Deus E compreendeu a voz do grande eu sou Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor Derrotou, afogou o império do mal Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor Que sobrou e o inimigo caiu Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor Derrotou, afogou o império do mal Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor Que sobrou e o inimigo caiu Caiu Marcha igreja com autoridade Essa é a noite que as cadeias serão quebradas Que pessoas serão libertas Em nome de Jesus Vamos seguir, vamos à frente Porque clamas a mim, Moisés Diga ao povo de Israel que marcha Levanta a vara, estenda a tua mão E toque no mar e o milagre verás O mar se abriu, o povo passou Mas a faraó, o Senhor não colocou Moisés pôde ver a glória de Deus E compreendeu a voz do grande eu sou Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor Derrotou, afogou o império do mal Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor Que sobrou e o inimigo caiu Cantarei ao Senhor, minha força é o Senhor Derrotou, afogou o império do mal Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor Que sobrou e o inimigo caiu Vamos gritar Grita que ele caiu Caiu Que sobrou e o inimigo caiu Bem forte, caiu 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 Que sobrou e o inimigo caiu Na tua vida ele caiu Caiu No teu casamento ele caiu Caiu Que sobrou e o inimigo caiu Na tua vida ele caiu 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 Que sobrou e o inimigo E sobrou e o inimigo caiu E sobrou e o inimigo caiu Forjados para a batalha Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Vamos na fé Nós nos protegemos E com a espada da justiça Senhor a tua palavra Vamos na frente Fomos chamados para a batalha nessa noite E eu sei Que sobrou e o tambor E ao som De tambores Oh de saltérios Nessa noite Nós vamos declarar sobre a sua vida em casa Vamos declarar sobre vocês aqui nesse lugar A queda dos inimigos da tua alma Fortalezas na mente Espíritos contrários Oh agora Todo espírito que fala ao ouvido Todo espírito de incredulidade Nós derrubamos por terra Que é o teu lugar Te esmagamos Em nome do Senhor Jesus Ei Oh Fortalezas Por terra em nome de Jesus Estabelecemos o reino do altíssimo Idonatria no meio da igreja Nós somos por terra Em nome de Jesus Só ao Senhor Adorarás E prestarás culto Não mais culto humano Nem a cantores Nem a pastores Mas assim diz o Senhor Amém 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 Em nome de Jesus, nós ordenamos, em nome de Jesus, que os órgãos mortos tenham vida agora. Nós ordenamos que os ossos cresçam. Nós ordenamos que colunas voltem ao lugar. Coágulos sumam do cérebro de veias importantes. Em nome de Jesus, nós ministramos na autoridade do nome de Jesus que está sobre todos os nomes. Oh, como igreja, agora, como igreja local, nós nos reunimos e declaramos que ao som desses tambores, os anjos do Senhor vão agir. Vão agir e os espíritos de enfermidade terão que sair, bater em retirada. Agora! Coloque a mão sobre o seu coração agora. Isso. Coloque a mão sobre o seu coração. O Senhor vai arrebentando as cadeias agora, Pai. Nesse lugar, cadeias de incredulidade. Em nome de Jesus. Cadeias de homossexualismo. Em nome de Jesus. Senhor, todo aquele que se sente aprisionado agora. Cadeias se rompam em nome de Jesus. Quebrem agora. Cadeias espirituais. Quebrem agora. Domínios espirituais. Que o Espírito Santo agora. Invada o seu coração, a sua mente. Todo o teu ser. Sinta o carinho do Espírito Santo agora. O quebrantamento do Espírito Santo. Ele é manso e humilde. Jesus é manso e humilde. O Espírito Santo é carinhoso. Ele te abraça agora. Como você nunca foi abraçado na sua vida. Oh! Ele te completa. Como você nunca foi completado na sua vida. Oh! 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 Mais, Senhor! Mais um som! Mais um som! Oh! 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 Mais! Mais! Oh! 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 O teu caminho é perfeito A tua palavra é poder Você é aquele que quebra o homem e faz de novo Não importa aonde o homem tenha chegado O Senhor quebra, amassa E faz de novo Obrigada Senhor porque sempre tem jeito pra gente Obrigada Senhor porque o Senhor nunca desiste de nós Mesmo sujos Abandonados por todos O Senhor sempre nos ama